Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Hoje eu não vou aparecer no vídeo, tá meus amores? Hoje eu vou estar fazendo um DIY junto com vocês. Eu vou fazer uma bandeja decorativa com materiais reutilizados, tá? Eu adoro fazer isso, transformar as coisas e a ideia hoje é transformar esse relógio de parede aqui, ó, numa bandeja. Olha que formato lindo, gente. Tá vendo como parece uma bandeja, ó? E vou reutilizar esses potinhos de conserva, ó. Dois são iguais, ó, do mesmo tamanho e um menorzinho, porque eu gosto assim, sabe? De tamanhos diferentes. Se tivesse até um maiorzinho assim, seria melhor, né? A meu gosto. Mas esses são os que eu tenho, então vai ser esses que eu vou usar. Então, o que que a gente vai fazer? Eu não vou pintar o relógio, tá? Eu quero que ele permaneça nessa cor, porque a intenção depois é mudar os vidrinhos, né? Conforme for aparecendo vidrinho diferente, eu vou usando. E aí, gente, eu vou ver se vai ficar um fundo aqui. Se for ficar um fundo, eu não vou pintar de preto, vai ficar assim. É transparente. E se não tiver fundo, eu vou ter que pintar essa parte de preto, tá? Vou usar, ó, tinta em spray na cor preto fosco e vou usar essa fita aqui pra fazer um detalhe nesses vidros. Eu fiz naqueles potinhos que tá ali no meu cantinho do café e ficou tão lindo, gente. É super simples, ó. Eu vou deixar um pedaço aqui, ó, transparente. Então, eu tenho que proteger a parte que eu quero que fique transparente, né? Pode ser fita crepe, fita adesiva, durex, se você tiver aí. Vou fazer com essa porque é a única que eu tenho, tá? Eu tenho da outra, durex, sabe? Mas... mas tá... é muito larga. Ó, eu vou pintar as tampinhas também pra ficar uniforme, sabe? Tem que ficar bem certinho, porque é através desse transparente que a gente vai ver o que tem dentro dos potinhos, ó. Esse já tá pronto. Agora eu vou fazer nesse daqui. E aí, gente, eu vou fazer só aqui, eu vou fazer só aqui no meio, tá? Mas, se de repente vocês quiserem fazer vários, assim, deixar vários lugares aqui transparentes, também pode. Eu que quero fazer assim, porque a técnica vai ser a mesma, tá? Já vou deixar isso aqui pronto. Aí a gente já vai pro relógio pra ver se vai ter como... como deixar ele sem pintar de preto. Esses dois já estão prontos. com eles. né? 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 Gente, eu vou usar com cuidado aqui, ó, essa faquinha, só pra ver se desencaixa aqui, ó. Ah, ele é só encaixado, ó. Aí, agora tem que ver aqui, tomar muito cuidado. Ah, aí, ó, agora a gente tem que ver, como que faz pra tirar isso, hein? Ah, gente, é colado. Eu vou ter que pintar isso aqui, gente, ó. Então, eu vou lá fora pintar esse vidro e esses potinhos, tá? E aí, eu vou deixar secando, aí depois eu volto com vocês. Prontinho, pintei os vidros, esperei secar. A tinta em spray seca rapidamente. O bom é isso, né? Pintei até minha unha, ó. Agora, nós vamos tirar aqui. Ó, é só retirar, tá vendo? Retira. Retirar toda aqui essa fita. Ó, eu gosto muito do preto fosco. Eu acho que o acabamento fica melhor. Então, um vidro já tá pronto. Agora, eu tenho que ver qual que é as tampinhas. Porque tem uma que é diferente. Vamos lá. Vou abrir aqui o outro. Eu coloquei dois pedaços de fita, tá vendo? Porque uma só não ia dar. Aí, eu coloquei uma sobre a outra. Ó. O outro tá pronto. Deixa eu ver se é isso. Agora é a última. Vamos lá. Tem uns que vai enrolando assim, nele todo, sabe? Mas como eu quis só uma parte, por isso que eu fiz assim, tá? Pode fazer intercalado também. Porque eu achei esses vidros pequenos pra fazer vários. Mas isso varia muito do gosto pessoal, né? Ó. Então, agora, a gente vai começar a montar o kit. Vamos lá. Vou colocar esse aqui e pular pro lixo. Ó. Agora é só encaixar aqui. É isso. Vamos lá agora com os potinhos. Temos, ó. Em um potinho, eu vou colocar... Deixa eu ver qual que eu vou colocar. Eu vou colocar nesse aqui, ó. Que é menor. Vou colocar o cotonete. É porque eu tô com pouco cotonete aqui. O dia que eu fazer compra, que eu comprar o pacotinho cheio, aí vai ficar tudo em pezinho, sabe? Como não tem muito, então dá pra ver eles assim, ó. Meio deitadinho, sabe? Aí. Ó. Uma é de cotonete. O outro é algodão. São coisinhas que precisam estar no banheiro mesmo, né, gente? Ó. Algodão. E nesse último aqui, gente, eu vou colocar a xuxinha. Porque todos os dias fica a xuxinha minha lá no banheiro, assim, lá, sabe? Assim, em cima do armarim. Então, eu prefiro que elas fiquem aqui, ó. Guardadinhas. Ah, eu quero que a rosa fique aparente. Vamos lá, então. Vamos mudar. Vamos colocar a amarela. E eu tô usando mais essas daqui, sabe? Então, eu vou deixar elas assim, mais aparente, né? Então, eu sei que tá tudo aqui, ó. E eu gosto de mudar de xuxinha. Aí. Prontinho, gente. Olha que kit maravilhoso. Aí, se quiser pôr uma florzinha aqui, também fica... Fica a gosto, né? De cada um. Eu vou deixar só assim mesmo. Olha que gracinha. Agora eu vou levar lá no banheiro. Vamos lá. Gente, olha que charme que ficou. Achei que ficou delicado. Ficou uma gracinha. Esses itens iriam pro lixo, como eu falei pra vocês. São vidrinhos de conserva, um relógio velho. E se transformou nessa linda bandeja. Que pode ser usada também no cantinho do café, na penteadeira, na mesinha de centro, no buffet, onde quiser. Eu tô usando agora aqui no banheiro, né? Como kit higiene. Mas, com certeza, essa bandeja, esse kit vai passear pelos cômodos da minha casa. Vocês me conhecem, né? E eu estive pensando, quem for usar esse DIY como referência, é colocar uma pérola aqui em cima, ó. Pra simular um puxador. Eu pensei em comprar uma pérola cinza, sabe? Da cor do relógio aqui, ó. Da lateral. Colocar aqui em cima. Por enquanto, eu não tenho. Então, eu fiz com as coisas que eu já tenho, né? A ideia aqui é usar o que já tem. E colocar também uma correntinha de escraza, aquelas autocolantes aqui, sabe? Vai ficar lindo, gente. Mais do que já tá. Aqui tá bem simplificado, né? Então, a ideia aqui é simplificar, usar o que tem mesmo. E como eu falei, se de repente quer usar uma florzinha aqui, ou aqueles aromatizador de ambiente, também fica lindo. Então, use a imaginação de vocês. Essa ideia aqui, eu não tô copiando de ninguém. Eu mesma, que tive essa ideia. E pensei aqui, pensei ali. Não busquei referência nenhuma, tá, gente? Isso aqui é da minha autoria. Gostei muito do resultado. E venho dividir isso com vocês. Então, se você tem um relógio de parede que estragou, não tem mais conserto, você vai jogar no lixo. Pega essa ideia aqui, ó. E faça uma linda bandeja pra você usar na decoração da sua casa. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like pra me ajudar muito. Ajuda o YouTube a recomendar esse vídeo pra outras pessoas também. Comenta aqui embaixo, compartilha o vídeo e me segue no Instagram. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. 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 Tchau.